Eu penso que o mais importante do jogo do Rio Avo foi que o jogo foi bem disputado, em que as duas equipas estiveram bem. Claro que nós temos que nos preocupar connosco ou com nós próprios, mas penso que o mais importante foi termos conseguido melhorar um ponto, não sofrer golos e continuar na boa sequência de três jogos sem derrotas. Agora, com o Estoril, já sabemos que é uma equipa que também joga bem, tem bom futebol, também esperamos que seja bem praticado e que possamos sair por cima, dado que perdemos no primeiro jogo, no início do campeonato. Nada, não tem nada por aí para escondermos, nem para fazermos diferente. Temos que ser nós próprios e ir à procura do que entramos em campo para. Então, se vamos à procura, se entramos em campo para vencer, temos que ir à procura da vitória. Sim, normalmente os bons campeonatos, a gente acaba por definir a época e a liga com jogos em casa. É claro que não temos sido felizes nos jogos em casa, mas estamos sempre esperançosos que a cada jogo que fazemos em casa podemos sair com os três pontos.